E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, fizemos agora a gravação do clipe do cantor Thiago e eu vou pedir pra ele contar como é que foi a experiência de gravar um clipe hoje. Foi emocionante, o Robson é um grande profissional, ele e a Hélia Freitas. Foi uma alegria muito grande, estamos aqui num lugar que nem nós sabemos onde estamos, mas sabemos que foi muito divertido, um lugar muito bonito. E eu peço pra você aí, aguardar ansioso, porque um grande clipe de louvor e adoração está chegando e eu quero que você já esteja desde já alimentando a vontade de estar conosco, adorando a Deus com este lindo louvor. Parabéns Robson, parabéns a todos. Obrigado. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Deixa eu te perguntar, qual que foi as dificuldades aí que nós passamos? Foi só maravilha. Não, a gente passou por uns troncos podres, teve que andar num lugar assim que a gente quase caiu, olhar pro drone e cantar umas 40 vezes. Não é fácil, né? Subir uns penhascos aqui, parar pra não cair, mas foi muito bom. Uma experiência única, quero de novo, quero de novo. Vai ficar lindo, gente. Então acompanha o Ministério do Cantor, Thiago Júnior, só música linda, canta, um excelente cantor. Pra mim é uma honra muito grande estar fazendo parte desse clipe com ele. E pode esperar coisa boa, em breve novidades aí pra ele. Em breve, loguinho, loguinho. Deus abençoe a todos vocês. Valeu. Tchau. Tchau.